A nível de parcerias remotas ainda tens resistência e na altura dizeste que preferias trabalho presencial, nesta altura já mudaste um bocadinho esse pensamento ou ainda continuas com o pensamento que o trabalho presencial continua melhor? Atenção, eu acho que a pessoa quando tem um trabalho, quando temos uma equipa presencial há certos pontos que tu executas mais rápido. Na altura falei, ainda continuo a ter a sua opinião porque tu às vezes na passagem do trabalho tu acabas com perder muito tempo, mas também aprendi ao longo deste ano que quando tu tens sistemas montados e fluxos montados é mais fácil transmitir esse trabalho e os teus requerimentos. E também pelas características da empresa que nós temos neste momento, para mim é melhor neste momento ou neste momento o trabalho é comum. Quer dizer que no futuro não contratar alguém para estar aqui, até porque isso no meu ponto de vista era o ideal, era eu ter um momento de equipa sempre presencial. Mas também percebo que pode ser uma vantagem na contratação, ou seja, é sempre um e-tono que tu podes dar a essa pessoa, a pessoa a partir da que tu quer trabalhar de casa e isso também não me faz confusão que a pessoa esteja mais motivada a trabalhar e trabalhe melhor e a nível, e que tens uma vida pessoal bem melhor do que teria se tivesse um trabalho presencial e que o trabalho seja remoto, para mim, perfeito. E precisa que o trabalho seja entregue. Exato, exatamente. Mas eu estava a te perguntar, porque é engraçado, porque tu já estiveste aqui e é engraçado ver este, foi mais ou menos há um ano, portanto é engraçado ver depois com a experiência que se vai adquirindo e com o conhecimento que vamos tendo do negócio e do mercado em si, vermos tipo, olha, eu pensava assim, mas agora já passei por isto e acho que há outras vantagens e outras desvantagens. Sim, mas olha, só uma coisa que eu aprendi ao longo deste ano é que estamos sempre a aprender, sempre a aprender e esse olhar, se calhar para a entrevista que dei há um ano atrás, vou ser uma crítica, estava a dizer, o que é que eu disse isto? Não fazia ideia, grande passarinho, o que é que eu não ia fazer, como eu às vezes agora olho para e-mails e para propostas que eu mandei há um ano atrás e fico a olhar para aquilo e vou dizer como é que fiz aquilo mesmo. Mas se aprende e pronto, isto é um aprendimento. É seguir o caminho. É seguir o caminho. É seguir o caminho.